Tá bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O Mundo de Sofia, do Jostengarder. Esse que é um autor norueguês, que antes de ser então um autor de livros, era um professor de filosofia. E aí na época em que esse livro foi lançado, a história que a gente ouvia a respeito desse livro é que ele, enquanto professor de filosofia, notou que não havia no mercado nenhum livro voltado para o público jovem sobre filosofia. E a ideia então para criar O Mundo de Sofia teria surgido a partir daí. Só que se a gente for dar uma olhadinha em toda a bibliografia do autor, antes do Mundo de Sofia ele já havia publicado alguns outros livros também. Como por exemplo, um deles que eu tenho certeza que foi publicado aqui no Brasil, porque eu me lembro de ter lido, chamado O Dia do Coringa. O Dia do Coringa foi inclusive o livro anterior lançado por ele, né, anterior ao Mundo de Sofia. E que eu me lembre, era um livro bem mais denso de filosofia, mesmo porque ele não parava para explicar nenhum tipo de conceito. Então para nós, os adolescentes daquela época que lemos aquele livro, aquele parecia um livro mais obscuro. Mais complicadinho mesmo, ele era aberto a interpretações, enfim. Preciso reler esse livro de novo, mas que eu me lembre, era um livro que exigia bastante do leitor. Já O Mundo de Sofia, nessa é o próximo livro, é um livro quase didático. Tanto é que assim, durante vários momentos da leitura você vai sentir vontade de pegar um caderno e fazer anotações. Ou marcar o seu livro loucamente, como é o meu caso, mas enfim. Eu me lembro de ter entrado em contato com esse livro um pouco depois da época do seu lançamento. Porque esse livro foi lançado em 1991 e eu devo ter lido ali por volta de 97 ou 98. Mas eu me lembro de ter procurado por esse livro porque eu fui aluna de escola pública nos anos 80 barra 90. E pelo menos naquela época, até a oitava série, a gente não tinha aula de filosofia. Isso era uma coisa para o ensino médio. E durante o ensino médio eu fui fazer o quê? Curso técnico. Então algumas das matérias do colegial normal não eram ministradas em cursos técnicos, pelo menos naquela época. Não sei como é que está hoje em dia. Mas filosofia era uma das aulas que eu não tive, por exemplo. Apesar de que os professores de história sempre davam jeitinho de ensinar algumas coisas extras para a gente também. Mas tudo bem. Então esse livro aqui foi para mim e para várias pessoas da minha geração uma porta de entrada para filosofia. Mas não é pelo motivo desse livro ter sido escrito, voltado para o público infantil juvenil, que ele não pode ser lido por adultos e apreciado. Da mesma forma, ou até mais, porque enfim. Essa minha segunda leitura agora aos 35 anos me fez enxergar várias coisas que eu não tinha enxergado quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. Mas vamos lá então. Do que se trata esse livro? Esse livro vai contar então para a gente a história da Sofia, que no início da história tem 14 anos de idade, ela já está se preparando psicologicamente, digamos assim, para o seu aniversário de 15 anos. Ela vive com a mãe, o pai está sempre ausente. Então ele faz viagens bem longas, mas volta para casa, passa um mês ali com a família, depois mais uma viagem longa e assim vai. Tanto ela passa grande parte da sua vida com a mãe apenas. Ela tem uma melhor amiga, ela frequenta a escola, enfim. A gente vai acompanhar aqui no início do livro a vidinha pacata dessa adolescente na Noruega. E isso é uma coisa interessante para os adolescentes que vão entrar em contato com esse livro, para eles perceberem que, né, adolescente é igual em todo lugar do mundo, né. E antes da leitura desse livro, a única coisa da Noruega que eu conhecia era aquela banda Ahá, que inclusive eu adoro até hoje. Então é isso, Sofia vai vivendo sua vidinha até que um belo dia uma coisa estranha começa a acontecer com ela. Ela começa a receber umas cartas sem remetente, com algumas perguntas filosóficas. Então, por exemplo, a primeira pergunta que ela vai receber é quem é você? Passam uns dias ela vai começar a receber cartas com perguntas do tipo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E coisas do tipo. Ela vai ficando intrigada pelas cartas, ela vai tentando responder, resolver sozinha esses problemas, digamos assim, até que ela começa a receber também, junto com as cartas, algumas apostilas de filosofia. E a gente vai ler aqui nos capítulos também, esses capítulos dessa apostila que ela está montando. Quem está enviando essas cartas para Sofia, junto com esses ensinamentos de filosofia, é um professor de filosofia muito misterioso. E ainda no começo do livro, além das cartas, além dos capítulos sobre filosofia, ela vai receber também uma fita de vídeo muito estranha, gravada em Atenas. E a impressão que dá quando ela está assistindo aquela fita... Por favor, gente, lembra que a gente está falando dos anos 90. Era fita VHS mesmo. Mas então, o conteúdo dessa fita parece que foi filmado naquela época mesmo. É uma coisa muito estranha. E de repente aparece o narrador, que é o professor dela, um senhor de idade já. E por algum motivo, enfim... Isso aí vai dar personalidade da personagem mesmo. Ela resolve manter isso em segredo. Então ela não conta para a mãe que ela está recebendo essas cartas. A mãe começa a achar que ela está recebendo cartas de amor de algum fã. Nem para a melhor amiga ela vai contar sobre esse curso de filosofia que ela tem recebido. E ela começa a fazer algumas coisas bem idiotas. Como, por exemplo, sair de casa de madrugada sem avisar a mãe. Para se encontrar com esse professor de filosofia. E assim, gente, vamos despoluir nossas mentes. Dentro desse livro, dentro da história criada pelo Jostengarder, não tem nada de mal. Essa troca de cartas entre esse professor de filosofia mais velho com essa menina chamada Sofia. Esses encontros que eles vão ter na calada da noite para falar sobre filosofia. Então assim, dentro desse livro tudo é feito de modo a fazer com que Sofia, que está para fazer 15 anos de idade, aprenda filosofia a fim de questionar a sua própria existência. E é aí que está a grande sacada desse livro. Então essas aulas de filosofia, tanto pelas apostilas como depois presencialmente, digamos assim, elas vão passar desde a época antiga. Então ele vai passar por Sócrates, Platão e etc. Vai passar também pela filosofia na Idade Média. E vai chegar a filosofia moderna e contemporânea. E conforme essas aulas vão se passando, eles vão percebendo que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Aparentemente alguém está controlando a existência desses dois personagens. E aí é que entra a genialidade desse livrinho, que eu só percebi agora, nessa segunda leitura, 20 anos depois, tá gente? Veja bem. Além da grande sacada de fazer essa garota de 14, 15 anos questionar a sua existência, o seu lugar no mundo e etc. Está também no fato de que esses personagens, num dado momento, vão questionar essa autoridade maior. Então vamos lá, pensem comigo. Isso, gente, só vai fazer sentido para quem já leu o livro, tá? E para quem não leu ainda, fique tranquilo, porque não vai ser spoiler. Vai ser só uma coisinha para você prestar atenção durante a sua leitura. Mas veja bem. A partir do momento em que eles percebem que alguém os está controlando, eles passam a perceber que eles não precisam exatamente fazer tudo que essa força maior está pedindo que eles façam. Não é que eles vão se rebelar contra essa força maior. Na verdade, vai existir toda uma busca para encontrar cara a cara, digamos assim, essa força maior, se é que você me entende. E ao mesmo tempo, existe também a sensação de que eles já têm o seu próprio discernimento. Eles podem decidir o que é melhor para eles, dentro de todos aqueles ensinamentos pelos quais eles passaram. E a partir de então, eles vão tomar as rédeas pelo seu próprio destino. E é aí que vai se dar, então, o desfecho desse livro. Gente, isso vai espetacular. Isso está num livro infanto-juvenil. E isso é maravilhoso. E assim, gente, este é um livro de fôlego. Porque veja bem, tudo bem que a gente está falando de filosofia para jovens adultos ou para adolescentes, como preferir. Só que assim, para quem nunca estudou filosofia, esse aqui pode ser um livro um tanto quanto denso. E conforme a leitura vai avançando, o autor do livro vai engrossando o caldo. Então, assim, a linguagem que ele usa para explicar, por exemplo, sei lá, o epicurismo, não vai ser a mesma linguagem que ele vai usar para explicar, por exemplo, a filosofia de Sartre. Então, tem alguns momentos aqui ao longo do livro em que o autor vai dizer assim, e Sofia precisou reler aquele capítulo três vezes para poder compreendê-lo. Então, o próprio autor está te dizendo que, olha só, a primeira leitura pode não dar certo. Talvez você precise reler esse capítulo também como Sofia precisou. E a experiência de leitura vai ser mais completa se você seguir essas sugestões que o autor está te dando ali na maciota, entendeu? Então, conheço muita gente que desistiu desse livro porque achou que ele estava sendo didático demais, então que, né, tinham aquela vontade de parar e fazer anotações o tempo todo, como se fosse um livro de escola mesmo. Conheço pessoas que não suportaram Sofia. Gente, olha só, Sofia é chatinha mesmo. Ela diz algumas coisas para a mãe dela, ou mesmo para esse próprio professor de filosofia também, que são tanto quanto irritantes em alguns momentos. Se esse for o seu caso, se você estiver lutando contra esse livro durante a leitura, sugiro que você pare, deixe ele num cantinho, vai fazer outra coisa, vai ler outro livro, enfim, depois retome a leitura. Não desista dele, vai valer a pena. E para os adultos que lerem esse livro e acharem que tudo é muito raso, os exemplos são muito bobos, enfim, sempre vai valer a pena você aprofundar aquele capítulo sobre aquele determinado filósofo com, enfim, com uma pesquisa que você possa fazer aí por conta própria, não é mesmo? Então tá aqui um livro de porta de entrada. Então esse aqui é um livro que não vai agradar, por exemplo, quer dizer, eu acho que não vai agradar tanto assim. Quem já tem um grande embasamento teórico pode realmente achar esse livro aqui um pouco mais bobo. Ou, na verdade, pode vir a se divertir também. É uma leitura mais leve sobre o assunto que você gosta tanto, não é mesmo? Então é isso, vou encerrando esse livro, então, agradecendo ao pessoal que votou nesse livro para você escolhe do mês de março. E agora com essa releitura, né, como eu disse para vocês, outras coisas me saltaram aos olhos, não é mesmo? Caso você tenha lido esse livro na adolescência e já tenha a minha idade hoje em dia, talvez valha a pena você tirar aí a poeirinha do seu mundo de Sofia e fazer uma releitura bacana também. Então é isso, fica a dica para vocês aqui de um livro excelente, voltado para o público infantil juvenil, mas que pode ser lido também tranquilamente e apreciado por pessoas de todas as idades. Vale muito a pena a leitura mesmo, apesar de que, né, gente, como eu sempre digo para vocês, livro nunca é unanimidade, né? Conheço, como eu disse para vocês também, muita gente que leu esse livro e não gostou nem um pouco. Mas experimente, pelo menos os ensinamentos contidos nesse livro vão valer a pena, tá? E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, beijo grande para todo mundo, até mais!